Beleza pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal, quem tem essa lanterna aqui, tá pessoal, em casa aí, por algum motivo não tá mais segurando a bateria, a carga, né, e você não sabe como desmontar e trocar, vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá, fica até o final aí que nós vamos aprender o passo a passo, pessoal, valeu! Beleza pessoal, primeiro passo, se tiver fita isolante aí, ó, eu usei fita isolante aqui pra proteger, tá pessoal, bota aqui a fitinha, vou puxar aqui, ó, primeira coisa, puxa toda pra frente, põe a fitinha, ó, tô botando só pra proteger mesmo aqui que a gente vai bater nela agora, vamos sentar a marreta nela, vamos ver se ela não vai soltar essa parte aqui, ó, a gente vai soltar essa parte, tá pessoal? Chavezinha de fenda, ó, marretinha, essa aqui é violenta, ó, bota aqui a chavezinha na quininha, ó, só botar aqui, ó, você vai segurar aqui de alguma forma, deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer assim, tá pessoal? Pra mim é mais fácil, deixa eu achar um jeito aí, ó, e aqui, ó, só bater, tá, só bater devagarinho, vai batendo, ó, ó, é violento mesmo, é sentar a porrada, ó, aqui, ó, que nem obra, que nem obra, ó, que ela vai soltar, ó, já tá soltando já, tá, ó, arranhou um pouquinho ali, ó, Vê se vocês vão ver, ó, tá soltando, ó, ó, já foi, ó, foi pra banho, arranquei uma cabeça dela, agora eu vou mostrar outra parte aqui do passo a passo Bom, pessoal, agora o próximo passo a gente usa uma pilha, ó, aqui, ó, a gente bota aqui a pilha, tá, aí assim é pra facilitar a vida do pião, né, vamos pegar aqui essa fitinha mesmo, a gente bota aqui, ó, pra segurar a pilha, ó, pra segurar ela, pra ela ficar nessa posição que a gente vai usar ela como um suportezinho pra gente poder sacar essa parte de cima aqui, ó, Então a gente vai bater no local firme, tá, não vou bater aqui que tá o celular, vai bater com força, vai sacar essa parte aqui, ó, ela vai subir pra cima, tá, pra gente poder ter acesso a bateria ali Ó, ó, vou fazer aqui do lado e já retorno com vocês aí E aí, tô ali, pessoal, ó, já, já bati lá, já tirei, ó, tampinha, tá, aqui o fio azul, ó, fio azul, ó, fio azul, o polo negativo aqui da bateria, a gente vai remover o fio azul, que tá soldado aqui, E aí, a gente vai remover o fio vermelho do positivo da bateria, ó, pessoal, tá, só remover os dois e a bateria sai fora, eu vou fazer isso agora, já volto no vídeo, tá Beleza, pessoal, já botei a bateria aqui pra fora, ó, o polo positivo aqui e o negativo, agora a gente só tem que fazer a remoção, tá, vou colocar aqui Um, foi, agora o outro aqui, ó, deixa eu encostar aqui Beleza, pessoal, soltei, tá, agora é só a gente instalar a nova bateria, tá, pessoal, removido, depois é só colocar de novo os dois fiozinhos aqui na bateria nova, soldar, né, só fazer o processo inverso agora e tá feito o serviço, tá, pessoal Beleza, pessoal, esse foi o passo a passo, tá, ó, a bateria já tá soldada aqui de novo, tá, e é só botar de volta aqui pra dentro, tá, pessoal A gente coloca o fio azul aqui, ó, ó, deixa eu empurrar lá pra dentro Ajeitar aqui, ó, olha, um pouquinho chatinho, aí vai, ó, tá, ó, já foi lá pra dentro, ó, deixa eu botar a plaquinha de volta aqui no lugar Ó, tá funcionando, como vocês podem ver Agora a gente vai ter que posicionar ela aqui pra poder colocar a tampinha de volta, tá, pessoal Vou empurrar aqui Aqui é um pouquinho chato, mas também, tá, agora eu vou colocar a tampinha pra vocês verem aqui, ó, e já volto pro vídeo, tá Aí, pessoal, ó, coloquei a tampinha no lugar, tá, tudo certinho Gravando bonitinho Aí, pessoal, ó, esse foi o passo a passo pra trocar a bateria Se esse vídeo ajudou vocês aí, deixa aqui nos comentários se você conseguiu trocar a bateria aí Tá, ou se você queria só saber como é que abrir a lanterna aí também Tá bom, pessoal, valeu aí, um abraço e até o próximo vídeo